O título do meu trabalho é a operação entre ferramentas de virtualização para o sistema operacional Mios e a nota é composta por mim, Carlos Eduardo Pastrana Vieira, o professor Rogério, o professor Kleber e o professor Jovem, não, o senhor é o qualitário do programa. E você tem aí de 25 a 30 minutos para apresentar, depois a banca vai perguntar sobre o seu trabalho, tá? Boa sorte. Boa tarde. O sumário foi dividido em introdução, objetivo, justificativa, referencial teórico, metodologia, discussão e resultado e agradecimento. Introdução. Comparação de ferramentas de virtualização para o sistema operacional Windows. Hoje a gente tem várias plataformas para várias funcionalidades específicas. Temos aí a Windows, a do Mac, a do Windows. E eu escolhi a do Windows por ser uma mais antiga referencial no mercado e as novas tendências da tecnologia da informação. A visualização é uma técnica técnica e tecnologia da informação. Comparações entre o hipervisor, o VMware Workstation 9 e o VirtualBox. Por que usar técnicas de virtualização? Fica uma interrogação aí. Entre as vantagens e desvantagens, ela vem uma técnica que vem se aproveitando ao longo do tempo. E segundo o Laureano, é uma referência no mercado, essas duas ferramentas. A necessidade, a preferência e o investimento. Qual a necessidade de eu usar a técnica de virtualização? E a preferência entre uma, uma vai me garantir, por outra ser uma versão livre, o VirtualBox, vai me garantir, mesmo que o pago mais caro, vai me garantir o mesmo trabalho da outra? E o investimento, o custo. Testes, né? Testes, ferramentas Basic Edit, Abrim Clock e Abuse Money. Uma é o software de benchmark, outra o cronômetro de contagem e o outro é a velocidade da inceleração do sistema. Serão essas três ferramentas que vão ser usadas para poder fazer as comparações. Essas são as principais técnicas. Também vai ser abordado a para-vistualização e a virtualização total. Esses são os objetivos também, que é comparar o desempenho do sistema operacional Windows 7, 64 bits, com o teste de benchmark, que faz a análise da performance do sistema e o tempo de boot, tempo de instalação logon e inicialização do sistema. A justificativa. Por quê? Porque hoje temos vários exemplos, ambientes acadêmicos, discutindo dessa tecnologia. Na PUC, um exemplo, que no laboratório tem máquinas com plataforma Windows. e professores usam a ferramenta de virtualização como apoio para rodar aplicações para a TV digital, onde usa o software NCL Eclipse, que vai fazer a programação na máquina do Windows e, na hora de mandar executar, será executado em uma plataforma Linux, num hipervisor. Empresas investindo em softwares livres. Professores aplicando estudos em máquinas virtuais como apoio e solução ao ambiente do Windows. que tipo de ferramenta usar? Fica um outro ponto aí. Às vezes, o analista na empresa, ele tem que botar na ponta do lápis e analisar, porque a ferramenta pode ser uma ferramenta gratuita. O software livre. O que é um software livre? Partiu da ideia de um holandês de criar um software que faz a mesma funcionalidade do bar, mas com a código de fonte aberta, onde outra pessoa, outro desenvolvedor, pode poder alterar, permanecendo o autor do software. Para se virtualizar, quando tem um conceito de virtualização, ele exige máquinas mais robustas, máquinas com capacidade de processamento, bastante memória e softwares específicos entre partições que vão alocar cada tipo de funcionalidade. Realizar o serviço completamente, independente um do outro. Conforme figura, pode ser analisada as aplicações sobre o sistema operacional, que, já na virtualização, várias aplicações sendo executadas sobre uma máquina. As máquinas virtuais podem ser de dois tipos. Implementadas diretamente sobre o hardware e sobre sistemas operacionais. Também possui várias técnicas, pois aportadas duas das principais, que é a virtualização total e a para-virtualização. A total faz uma réplica de todo o hardware subjacente, mas ela tem seus benefícios e seus pós. Simulação total do hardware real do sistema visitante é executada sem modificações. Para a virtualização, ela já faz parcialmente. A total, o próprio nome já facilita, simula o hardware totalmente, mas ela não garante a totalidade de funcionalidade do dispositivo. Já a parcial, não. A parcial, ela permite instalar os drives no próprio imprevisor, que vai, na hora que eu executar uma chamada, ele vai ter o hardware virtual também instalado no meu imprevisor. Já o total não, ele já pega fisicamente no hardware, mas não garante a totalidade. Essa é uma das desvantagens. Aí aqui, conforme a figura também, para facilitar o nosso entendimento, a gente tem uma primeira figura que é a total, só que os anéis, né, de 0 a 3, né, aqui o Host Computer System Hard, onde o hipervisor e o VNM, monitor de base virtual, está enviando para ele ali o sistema computado, que está no anel 2, e os usuários, o User App, que são aplicações de usuário. Já na figura 2, já é diferente. Temos aqui a Visualization Layer, que é a camada, né, onde pode ter já vários sistemas. E também temos ali o User App que estão visitando. O importante é que, na Visualization Total, quando está fazendo alguma chamada, uma instrução, tem que ser utilizada a técnica Binary Trangles. O que é essa técnica? Ela faz a tradução binária do escódigo, quando se chama uma instrução. Aí, a vantagem, né, tá total, isolamento da camada, né, entre a máquina virtual e o hipervisor. O hipervisor interpreta cada código e modifica as partes que poderiam estar em erros, né. Melhor compartilhamento entre as VNM, aplicações para suporte aos sistemas operacionais. Desvantagem. Não é bem prioridade com os processadores da arquitetura 86, devido a algumas chamadas de instruções. Vale destacar que a arquitetura x86 eram processadores da Intel criados com a nomenclatura de 86. Todos esses que se finalizavam com 86 passaram a se chamar x86. Então, não é bem prioridade com algumas chamadas de instruções privilegiadas e não poderiam ser capturadas. E, como não havia dito, a necessidade de uma técnica que é essa dali. Dinary Translating. Conforme o manual, tem mais detalhadamente sobre essa tecnologia. A para-virtualização. Melhor desempenho entre as VNM em relação à rede. Então, ela dá um suporte melhor em relação à estrutura de rede, né. É possível você pegar um exemplo do VirtualBox, criar uma rede e simular uma house. Então, ali você vai fazer as configurações conforme fosse num ambiente físico. Você vai configurar uma placa de rede, recebendo ali os IPs, os protocolos, etc. Outra vantagem. Reduz o tempo desperdiçado entre os sistemas. Por quê? Porque na hora que, na total, o tempo que leva para utilizar a técnica de tradução binária, ele já vai ganhar um tempo aí. Na visualização, não precisa, porque os drivers já estão simulados ali na máquina. Aí, no vestido dessa técnica. Desvantagem. Para processadores, né, os sistemas x86, os sistemas precisam ser modificados, né. E a VNM sofre com a falta de compatibilidade dos raros na virtualização. Também temos os níveis, né, da virtualização. Nível de processo e nível de sistema. O ESPED é o único processo de usuário em nível de processo. A VNM prevê uma interface binária de aplicativo e descreve as interfaces de baixo nível entre oito aplicações do sistema operacional. Aqui, conforme figura, temos ali o ESPED, que é essa parte aqui, ó. E o hardware e o sistema operacional. E o runtime, que é o tempo. É o tempo que o software de visualização, né. E os processos de aplicativo. Nível de sistema. O sistema é obtido utilizando a chamada de sistema específico. Então, você vai ter cada chamada de sistema específica. O amplitrião. Que é como se estivessem recebendo vários sistemas dos internacionais em nível de sistema. A nível de processo, não. Já é uma aplicação para um usuário só. Ou seja, uma máquina só. E a nível de sistema, ela isola a camada de processo. Outra técnica importante também, que é o emulador. Ele simula o computador real. Um exemplo simples é de console, videogame. Ali, a função deles é transcrever para um processador real, com instruções para um processador virtual, né. Transcreve as instruções do processador algo para o processador no qual está sendo executado. no mundo lauriano, em 2006. As emulsões de determinado ambiente são reproduzidas por um emulador, a fim de permitir a execução de outro software sobre ele. Então, essa é a característica. Ele permite fazer a execução de outro software sobre a plataforma ali. Eles são divididos em duas classificações. A antiga, que é a mais simples, e a atual. A antiga são firmware, software e combinação. A primeira é contida dentro do hardware, né, e software e emulação feita por software. Combinação é os dois, é o hardware e software. É composto, mas quem faz a emulação principal é o software. A atual, ela é mais completa. Então, ela é totalmente baseada em hardware, parcialmente em hardware, parcialmente em software e totalmente em software. Pode ser de acordo, classificado também de acordo com a sua natureza. De acordo com sistema, plataforma de sistema específica, sistema operacional, emuladores de processador e videogame em consoles. Vantagem da virtualização, né. Aqui temos a vantagem e de vantagem, né. Segurança, confiabilidade, disponibilidade, custo, adaptação a diferentes, carga de trabalho, suporte, aplicações legais, balanceamento. Por que segurança? Como se refere ao termo segurança, a virtualização, ela tem que permitir o uso dessa técnica como segurança. segurança, ou seja, alguma empresa, vários dados. Eu vou abrir um chamado, por exemplo. Aí o analista lá vai, ele vai pegar o número da minha máquina, acessa o meu móvel, que tá no servidor online. E esse servidor tá sendo virtualizado. Agora, o Joãozinho lá pode pegar e mandar o vírus. Então, o que que, quais são os métodos, alguns métodos que devem ser levados em consideração. Por exemplo, política de segurança, né, pra ler pro usuário, pro colaborador da empresa. Então, esse servidor, ele pode estar também com, é, é, vários dados confidenciais. É, o servidor, é, pra quem não tem ideia, né. Ele é, aonde você, o exemplo, se você for fazer um cadastro na Receita Federal, os seus dados, eles vão ter que ficar armazenados em algum lugar. Esse lugar, é, são máquinas poderosas, com bastante capacidade de processamento, que hospeda esses dados, né. Desvantagem. Por que que tá a segurança na vantagem e também na desvantagem? O, na vantagem, é o seguinte, também tem um ponto importante que a virtualização, se na máquina real, no sistema que tá hospedando, pegar o, 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 o vírus, a nossa, a nossa, a nossa máquina virtual, ela também vai ser vulnerável, porque ela é um só. Já, na, na desvantagem, essa é a desvantagem da, 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 da virtualização, entendeu. E, já, a, a outra vantagem é o seguinte, se a máquina virtual pegar o vírus, o sistema operacional que está hospedando não tem problema nenhum. Só se pegar, porque, é, 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 o gerenciamento do hipervisor, ele diferencia isso. E ele não, ele não permite, ele isola a camada do sistema, do sistema que tá sendo hospedado, dependendo do seu tipo de visualização, do seu tipo de técnica. Segurança, né. É, é, empresas que desenvolvem a administração da informação de maneira eficaz, faz parte do grupo de empresas de maior desempenho, né. Existe como pra uma peça, porque o Josué não pode pegar o telefone e sair criando, é, padrões para o telefone. Então, é, como na virtualização tem padrões que é, internacionalmente, é criado. Nós temos aqui, é isso, né, que é uma prática de gestão de segurança da, 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 de informações. Ou seja, as empresas têm que adotar isso. Independente de convivência, é, computacional, é, computacional ou virtualizável, é preciso atender a três princípios básicos. Conferabilidade, integridade, disponibilidade, né. É, também tem que garantir disponibilidade, rápida recuperação, balançamento de carga, integridade do ambiente virtual. Ah não, houve um problema. Como que esses dados vão ser recuperados? Através de backups que são feitos em semanal, né. Aqui, é, rapidamente, temos uma analogia aqui, né. Ali são funcionários de uma empresa tentando bloquear a entrada de hackers, bloqueando o acesso a servidores virtualizados. Né. Novas tendências, né, da, 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 de TI. Dois destacados que eu destaquei aqui no trabalho são a TI verde e a, é, é, computação em nuvens, né. A TI verde, ela é uma prática, prática de utilização eficiente dos recursos computacionais. Quando que a, a, a virtualização, ela pode cooperar junto com a TI verde, né. Então, temos hoje que conforme o avanço, as, os computadores estão sendo subutilizados, ou seja, substituídos. Então, é, os equipamentos podem ser reciclados, né. E uma prova disso é que antes tinham vários servidores com cada tipo de funcionalidade. O que que causava isso? Ociosidade, né, ali na, 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 no, na suas tarefas, na, naquela, naquela, cada um tinha que estabelecer um tipo de funcionalidade. Ou, ou seja, servidores de e-mail, servidores de banco de dados, servidores de, de proxy. Hoje não. Hoje, a virtualização, a gente ganha. Ganha, em termos disso. Por quê? A gente pode unificar tudo. Mas, para unificar tudo em um servidor, é, tem um custo inicial. Que é o custo, né, de máquinas poderosas. Computação em nuvens, também. É, tá, é um conceito novo, que, que ainda está em análise, né. Que é a virtualização de produtos e serviços computacionais. Ou seja, qualquer tipo de dado virtual, são, é, para, para, podem ser armazenados em um, um servidor chamado de nuvem. Isso, é, como se dizia, uma versão nova da virtualização. Dropbox é apenas um exemplo, né, entre vários deles. A gente, temos ali, ó, professores sincronizando os seus arquivos, apostila, por exemplo, com alunos. E aqui, a visão de um servidor, onde pode estar vários dispositivos, desde celulares até, é, 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 computadores, né. Computadores portais, ou PC de casa. É, 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 a tecnologia que foi adaptada para comparações, foi o software voltado para os úteis de desktop. Em ambiente de desenvolvimento, ele está disponível para, para plataforma Windows e Linux, né. Aqui temos uma ótica instalada dele. As principais características dele, né. Também pode ver com mais profundidade no, no nosso manual. Acesso a qualquer momento, em qualquer lugar. Executam no manual de um PC. Nível de produtividade. É, é, processador virtual. Compartilhamento de, de máquinas e gráficos 3D. Ele também exige alguns requisitos, né. Que é processador Intel, OM-D. Velocidade mínimo de 1,3 GHz. Né, a instalação dele também, a 1 GB de espaço no disco. Né, disponível para o aplicativo. É, isso também é um suporte de 3 GB, é, 3 GB de RAM para o Windows 7 aéreo. No Intel, o Qualcomm. São os requisitos que podem ser abordados melhor. Também, um software de virtualização. Como eu havia dito. Um é pago, o outro é livre, né. E o VirtualBox, software que pode ser executado também em qualquer lugar. Desde pequenos sistemas embarcados. Ou quaisquer. Ou, máquina de ciclar. Permite a instalação ou utilização do sistema operacional dentro do outro. Compartilhando fisicamente o mesmo rádio. Né. As principais características dele. Portabilidade. Nova instalização de rádios necessário. Aplicações de clientes. Suportes de rádio. Migração instantânea. Arquitetura mínima. E visor de máquina remota. Na remota. Os nomes. Eles podem. Mudarem. Mas. É. Os dois fundamentos fazem as mesmas. As mesmas. A mesma função principal. Que é o virtualizar. Também possui seus requisitos. Né. É. Que também pode ser abordado. Um power. Mais completamente. No manual. Precisa razoavelmente. De um colherão. Do x86. Né. Qualquer computador recente. Dependendo do sistema operacional. É. Combinado. Precisa de pelo menos. 512. Né. Que é um valor. Muito baixo. Né. Provavelmente. Mais. Enquanto mais. Melhor. Específico em sistemas. Quando o virtual box. Em si. É muito magra. É. Uma instalação típica. Só vai precisar de cerca de 30 MB de espaço. Né. Processadores. 1.3 ou superior. Aqui o layout dos dois. Né. Ele permite. Depois da instalação do SO. Isso aqui foi na minha máquina. Ele mostra as configurações da ferramenta. E aqui também. Ele mostra. Pode ver o layout é diferente. Mas a mesma. Funcionalidade. É. Ferramentas de teste. Né. Foi. Aplicado. Aqui. É. A PCMark. Ela tem. 2. 3. Versões. Dela. A basic edit. A professional. E a. É. E a. E a. E a. Profissional. Break. Call. Time. Que é o tempo de boot. O boot. No ânsito. Medir a velocidade. Da direção do sistema operacional. E. Acompanhar os resultados. Ao logon. Automaticamente. Quando. O sistema operacional. Ele é. Inicializado. Ele. Esse programa. Ele. Te informa. Preparação das máquinas. Né. O supervisor de máquina virtual. Que é o VMM. Camada de sobra. Entre os raros. É só. Responsável. Para oferecer. Ao sistema operacional. Administração. Da. 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 Dois configurações. Dessa ferramenta. Que vai ser. É. Teve como objetivo. Comparações. Foi instalado. Nas duas. O mesmo sistema. Com as mesmas. Comparações. Que foram. Dois gigas de ram. Né. Que é uma memória. Gelbolático. E. 60 gb. De HD. Reddiscos. Também chamado. O WINUS. Porque o WINUS sétimo. Porque ele. O mais utilizado. Na empresa. Né. É. Metodologia. Como foram os métodos utilizados para a pesquisa nesse trabalho? Foi em revistas de tecnologia, livros e em sites seguros da internet. Em uma primeira etapa e em uma segunda etapa. Visualização. Já vimos que temos várias vantagens. Empresas que estão sempre com... os anos estão passos à frente. Novas finalidades, visualização de servidores, desktop e banco de dados, faz parte do Senado Tecnológico Brasileiro. Eles já dizem que estão em prova. Aqui, a globalização, a tendência do avanço entre técnicos e ambientes de TI. Várias pessoas conectadas. Conclui-se que é preciso pesar muito mais que apenas as comparações realizadas nesse trabalho. Decisão no final de qual utilizar vai ser a necessidade, a preferência e o investimento. Aqui, foi criada essa tabela com os dados do PCMark, que foi do teste quinto até o décimo terceiro. E do primeiro ao segundo, o time clock, conforme está ali do lado da aparência. E o tempo de logon e inicialização do desktop, o boot rancel. Nessa segunda coluna, temos os minutos de cada teste, que pode também ser analisado no manual. Os tempos do teste do quarto até o décimo terceiro foram interações. Como é que ocorreu? O processamento foi feito em cerca de dez minutos para cada, mais ou menos, de cada ferramenta. E ele se divide em interações, onde ele mostra os resultados de cada unidade de medidas. As unidades de medidas referentes à reprodução de vídeo e transplodificação, daoscoalim, sistema de armazenamento de jogo, gatos, direct x, manipulação de margem, armazenamento e importação de margem, descriptografar, dados verificados e armazenamento de defesa. A versão paga é a VMOS, virtual box livre. Valor dela, no mercado, no próprio site, está R$ 249,00. A licença e o idioma está em inglês, a versão do VMOS e do virtual box em português. A pontuação geral dos testes também é obtida. É R$ 691,00 e R$ 727,00. A pessoa pode fazer o teste para ver o desempenho da máquina dele. E isso é importante. Dados próximos de comparações, o tempo de boot, instalação, logom e inicialização. Onde cada um teve umas diferenças em segundos. Resultado online. Quando acaba o teste, é necessário estar na internet. Porque ele vai sair, isso é válido para a versão básica. Conforme a versão que qualquer pessoa pode baixar e colocar na sua máquina. Já as outras não. Ela permite o offline, o resultado já sai offline na máquina da pessoa. E aqui a utilização de medida é FPS, KBPS, Megabyte, MP, Megapix, MPix e páginas. Todas essas informações podem estar aí no site. Testes realizados aqui com a reprodução de vídeo. Ela permite verificar se a conversão de dados digital para digital. A escala, Deus também, circuito responsável por ajustar a dimensão de imagem na tela. Desempenho de gráfico, DirectX. A coleção de APIs. Bibliotecas. Manipulação de imagem, amelianamento e importação. O aproximador de dados no qual atende as áreas seguidas das imagens. E criptografar e descriptografar. Criptografar, a gente, né, eu vou enviar um arquivo e ele tem que, só vai ser aberto para uma pessoa que for autenticada. Também um gráfico só para demonstrar, demonstração das interações. Ali, com o azul, vermelho e verde, o resultado. O resultado, onde tivemos uma média, né, dos resultados. E, para melhor visualização, foram colocados nessas tabelinhas. Aqui a gente pode saber a média de cada teste. E o que acarretou uma outra tabela com as comparações de... entre os dois hipervisores, né. Obteve resultados nessas ferramentas escolhidas para teste. O VMware leva vantagem, pois teve... em relação a essa comparação, pois teve tido teste com menos tempos. Então, a parte que está no X representa as linhas de comparações. Considerações finais. O VMware é mais rico em recursos. E o VirtualBox, ainda entanto, capaz de ter livre. Para aqueles que estão dispostos a investir, o VMware, o que existe, é vencedor fácil. Para não apenas o desempenho, mas com outros produtos, que é o VMware, que faz valer o investimento. Entretanto, o VirtualBox não é depois em quaisquer... em qualquer instalação de trabalho. Isso daqui foi uma informação retirada do DEMIS Today. Escolher, temos várias pesquisas, relacionadas à área de informática, é de suma importância, contribuindo para a resolução da área de TI. Apesar da ferramenta ser mostrada em frigor, em relação a algumas comparações de TI, está ferramenta e ferramenta é um software livre, que tem tendência a evoluir. As empresas estão a investir no software livre devido à cuspa de preservação ao meio ambiente. E é o que eu sugiro, novas pesquisas, eu também pretendo não ficar só na graduação, mas em pós, em mestrado. Se Deus quiser, eu também vou fazer com todos os pesquisas voltados à área livre. Obrigado a todos. Essa foi a minha apresentação. Nós analisamos ou avaliamos em termos de texto, em termos de apresentação, tá? A gente mudou o título do trabalho, mas mudou assim, acrescentou, né? Na comparação de ferramentas de virtualização, você tem um profissional Windows 7 64 bits. E aí, eu vou sentar com você para alterar o texto, e vou investigar com outras sugestões da blanca aqui. Então, você foi aprovado com nota 8. Parabéns. 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 Legenda Adriana Zanotto